Olá, internauta do R7! Veja os destaques do próximo Domingo Espetacular. Os perigos quase invisíveis da era digital. Especialistas mostram como celulares e computadores podem se transformar em espiões. Todos os lugares que você passa, você deixa um cadastro. E esses cadastros podem ser vazados. Nossa repórter cai de propósito em uma armadilha para ver como funciona. Ele conseguiu entrar no celular, na câmera. Eu estou na tela principal do meu celular sem saber que invadiram. Hackers do Bem dão dicas para você se proteger dos ataques virtuais. Na véspera do Dia dos Namorados, histórias de casais que superam qualquer distância. Eles contam como manter um relacionamento a dezenas, centenas, milhares de quilômetros. É difícil, mas a gente tentou driblar com essas tecnologias. E de que forma realizam o sonho de viver juntos? Oi, amor, tudo bem? O fenômeno dos microapartamentos? Por que muita gente aceita morar em espaços cada vez menores? A nossa equipe visita o apartamento, que é recordista no Brasil. Você consegue imaginar quarto, cozinha e banheiro em apenas um cômodo? E não se esqueça, use r7.com barra play para ter acesso ao conteúdo integral do nosso programa. Visite também o nosso canal no YouTube, r7.com barra canal do Minho Espetacular. Para fazer comentários, é fácil, é só usar a hashtag do Minho Espetacular. E você também pode mandar sugestões de reportagens pelo e-mail site arroba recordtv.com.br. Durante a semana, a gente se vê aqui e no próximo domingo na tela da Record TV, depois da Hora do Fado. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho